Olá pessoal, de volta a trabalharmos com os circuitos em corrente alternada e hoje um assunto de importância capital, decisiva, que vai de certa forma coroar e fechar essa nossa proposta enquanto engenheiros que trabalham em plantas acompanhando, gerenciando essa situação nos modelos e nos processos os mais diversos, tá certo? Trata-se de quem? Dos nossos circuitos trifásicos, tá certo? E para a gente entender, entender bem o que está se passando, com o mínimo de consistência, tá? É uma coisa que eu reputo decisivo, né? Entender a coisa de onde veio, por que surgiu, como surgiu, porque daí a gente não memoriza, a gente não decora, a gente entende. E o entendimento é condição sine qua non para o que vem depois, você trabalhar com essas grandezas, exercer bem a sua profissão, atuar de maneira corretiva, de maneira assertiva, né? Sem achismos, o que é mais perigoso quando se trata da nossa mão de obra aí fora, tá certo? Então, vamos começar fazendo um pequeno retrospecto, tentando contextualizar historicamente isso aqui, tá bom? Quando nós começamos a falar em eletricidade, a gente percebeu que o ambiente de CC era um ambiente, de certa forma, importante, diferenciado, era uma forma de energia interessantíssima que nos propiciava uma série de benefícios, tá? Mas que a gente percebia que talvez ela pudesse ganhar uma roupagem, né? Uma formatação um pouco mais abrangente, tá? O ambiente de CC, ele tem como fonte basicamente o quê? Baterias, acumuladores, etc. Essa conversão de energia vem das reações químicas, tá? Agora, quando surgiu a questão das capacidades de armazenamento de energia, através de armazenamento em energias potenciais hidráulicas, queima de combustível, os mais diversos, agora sistemas eólicos também, tá? Opa, peraí, vamos aproveitar isso, tá? Então, percebeu-se que existia também essa grande novidade, entre aspas, que seria essa forma de energia com a formatação não linear, mas a formatação, né? Eu diria, em quadratura, essa maneira de caminhar de forma muito parecida ao comportamento da onda eletromagnética, tá? Aí surgiu o ambiente de corrente alternada. E nós fizemos questão de mostrar pra vocês se o ambiente de CC vinha das reações químicas, né? Nas baterias e acumuladores, de onde viria esse processo de energia nesse formato alternativo, seguindo todos eles, sem nenhuma exceção, um movimento harmônico simples e as suas mais diversas facetas no ambiente eletrofísico, eletromagnético, etc, tá? Ora, o comportamento do padrão CEMIG, na forma de ser das suas unidades geradoras, que em tese ali estaria a gênese do processo, tá? Eu andei comentando com vocês, em outras oportunidades, que essa nomenclatura gerador, talvez ela tenha sido tanto quanto infeliz. É um conversor de energia, que converte energia armazenada pela água nas barragens, em energia cinética, tá? E energia de movimento, energia mecânica, e na componente eletromagnética, propriamente dita, a conversão final dessa energia eletromecânica, energia elétrica, tá? Jogando essa formatação no sistema CEMIG, tá? Então, quase como uma relação direta do que vinha o ambiente CC, veio um ambiente com uma fase só, né? Com uma única referência de fase, com um único circuito. Eu te dou aqui uma tensão, alimento o circuito, vem dali uma corrente, tá? Tanto bem que quando você fala assim, ainda no ambiente de uma fase só, um ambiente chamado de monofásico, tá? Escreva, por gentileza, a potência desse circuito pra mim. Ora, até então, eu nem sabia da existência dessa configuração. Isso pra mim era uma completa novidade, tá? Nunca nem eu tinha ouvido falar. Então, numa situação como essa, se você pede, escreva pra mim, por gentileza, a expressão de potência elétrica total de uma máquina, de um dispositivo, de um circuito de uma fase só. Aliás, seria redundância falar monofásico, de um circuito alimentado e corrente alternada. Ora, com certeza faríamos isso, né? Já pensando na potência total, porque a potência aparente envolve a pés. Perfeito. Irretocável. E isso até antes de começarmos a conversa de hoje. A simples possibilidade, a simples menção de existir um circuito que tenha mais de uma fase, os chamados circuitos polifásicos, já exigem da gente uma mudança de postura, uma mudança de terminologia e uma mudança de nomeatratura. Então, a partir de agora, quando eu disser pra você, escreva por gentileza a potência dessa máquina pra mim, em ela sendo monofásica, qual é o que você vai escrever? Potência monofásica, numa fase só, tá? É igual a quem? A tensão desta fase só tem uma. A tensão desse enrolamento só tem uma. A tensão dessa linha só tem uma, tá? Olha só. V de fase. V de uma única fase. E, claro, a corrente que circula nessa fase. A corrente que circula nesse enrolamento. A corrente que circula nesse ramo. Vezes corrente de fase, tá? É apenas um ajuste, talvez, de nomeatratura e simbologia a essa nova perspectiva, essa nova realidade, tá certo? De onde viria, ou estava vindo até então, essa potência monofásica? Lá das unidades geradoras. Aquele ímã se movimentando pela ação da energia mecânica da água, energia mecânica da química de combustíveis, energia mecânica dos sistemas eólicos. Esse ímã girando aonde? Inserido numa estrutura estática, esse ímã jogado aqui dentro, inserido aqui dentro, chamada parte rotativa da máquina, ou parte móvel, acionado por uma turbina, tá? Esse ímã, então, ao girar aqui dentro, né, dessa estrutura estática, desse cilindro, onde você tem um enrolamento, um grupo de bobinas, olha como foi bom a gente rever com cuidado, tá? E, de certa forma, bem detalhadamente, que seria uma indutância de um enrolamento, uma indutância de um circuito. Ali é que está a gênese do processo, tá? Essa formatação, essa conversa, então, esse comportamento tão simbiótico entre a parte móvel que esse ímã apresenta, por estar ligado a uma turbina, tá? E a relação que ele vai ter com quem? Com um circuito formado por enrolamentos, por espiras, por indutâncias, um indutor, propriamente dito, tá? Então, quando esse ímã gira, imerso no circuito, com um único enrolamento, distribuído de maneira a mais homogênea, a mais simétrica, a mais balanceada possível nesse cilindro, dessa parte estática da máquina, nasce aí as tensões induzidas alternativamente, coisa que nós já conversamos anteriormente, inclusive ainda no regime presencial, tá? Eu me lembro que tivemos um momento em que a gente falou sobre isso, quando nós iríamos apresentar, e começamos a apresentar, a ideia da tensão alternada. É aí que surge a onda monofásica, a tensão monofásica, e a potência monofásica, perfeito? Para nos ajudar, eu vou fazer uma analogia aqui com vocês, tá? Uma coisa que eu venho pensando muito, e tenho evoluído nesse raciocínio, raciocínio ao longo das discussões que envolvem eletricidade para os engenheiros das áreas de mecânica, de mecatrônica, de energia, química, metalurgia, automação, eletrônica, entre os engenheiros de uma maneira geral, que não sejam especificamente eletricistas, tá? Para tornar a coisa minimamente palpável, minimamente compreensível, tá? Então vejamos, eu vou fazer uma analogia, por exemplo, com a indústria do automóvel, tá? Vamos pegar, digamos, uma Fiat, Fiat Automóveis, tá? Um exemplo aqui, não tem nada com a Fiat, apenas uma comparação, uma linguagem metafórica, tá? Quando eu digo para você que eu quero comprar um Palio, sabidamente o Palio, a Fiat desenvolveu uma carcaça, um chassi, tá? Um perfil, inclusive com um típico coeficiente aerodinâmico. Eu me recordo que quando a Fiat lançou esse carro de perfil mundial, tinha Palio produto mantelado em Belo Horizonte, no Mineirão, na Praça da Liberdade, na própria fábrica, né? Na safá, assim, enfim, tá? Então, uma carcaça, um chassi, um perfil aerodinâmico. Agora, é interessante perceber, gente, vocês já ficaram atentos para isso, que quando eu falo Palio, a Fiat tem praticamente três modelos desse Palio, ou pelo menos tinha até então, eles fazem isso demais, tá? A indústria, de uma maneira geral, faz isso em demasia. Isso o quê? Usa a mesma carcaça, o mesmo invólucro, o mesmo pacote, para um pool de produtos. Nós temos, por exemplo, o Palio 1.0, o Palio 1.4, o Palio 1.8, é sempre a mesma carcaça, é sempre o mesmo chassi, é sempre o mesmo invólucro, mas não dá para comparar a performance desses carros um com o outro, até no que diz respeito a preço, acabamento, performance, beleza, tipo de material empregado, certo? Vamos começar com o Palio 1.0, por exemplo, né? Ora, o que eu quero de um carro 1.0? Uma máquina térmica de potência pequena, o motor me parece de 70 cavalos, se eu estiver falando bobagem, por gentileza, me corrijam, tá bom? Um motor de 70 cavalos, tá? Um motor de pequenas dimensões e de potência tão pequena quanto. O que você quer de um motor 1.0, um carro 1.0? É um carro leve, um carro ágil, dentro das grandes cidades, que não tem lá aquela capacidade de aceleração, não tem lá aquele torque, mas é muito econômico, tá certo? É um carro pequeno, então dentro das grandes cidades, como o caso dessa aqui, a região metropolitana de Belo Horizonte, seria realmente uma relação com os benefícios muito favorável. Mas, quando você levanta o capô daquele carro, você vê uma máquina térmica de dimensões reduzidas, você vê muito espaço físico ao redor, talvez até daria para colocar mais alguma coisa, mas a potência tão pequena do motor, talvez não tivesse capacidade de atender a essas novas necessidades. Olha a analogia que eu vou falar. O paro 1.0 está para o ambiente da indústria do automóvel, assim como a máquina monofásica está para o ambiente dos motores, geradores, transformadores, etc, etc. Em uma fase só, ocupa um espaço pequeno naquela carcaça, tá certo? Mas, para finalidade, custo-benefício, atende perfeitamente bem. Perfeito? Eu tenho potência e tensões alternativas, nasce o conceito de impedância, as potências reativas estão presentes, eu posso fazer o processo de conversão eletromecânica, armazendo energia magnética potencial, convertendo em mecânica e vice-versa, quer dizer, é um horizonte imenso se descortina para todos nós, tá bom? Só que, no dado momento, voltemos à indústria do automóvel, eu precisei de um carro mais ágil, com mais velocidade, com mais capacidade de torque, eu vou usar, eu vou comprar um mesmo paro, só que não vai ser um paro 1.0, vai ser um paro 1.4. É a mesma carcaça quero que vocês prestem atenção nisso, é o mesmo chassi, é o mesmo invólucro, mas o motor que equipa um paro 1.4, se não me engano, é um motor de 100 cavalos. Quando você levanta o capô, é uma máquina maior, desenvolve mais potência, te entrega mais torque, te disponibiliza mais velocidade, porém, ocupa mais espaço físico naquele mesmo capô, tá? Você vê, inclusive, que já tem uma rodinha mais bonita, um estofado mais bem acabado, quem sabe um arzinho condicionado, tá certo? Quer dizer, claro que você está pagando por isso, mas indubitavelmente, na mesma carcaça, no mesmo chassi, apesar de você, claro, o motor maior tem um pouco mais de peso, tá? É outro automóvel, não dá nem para comparar com o paro 1.0. Guardadas as proporções, atenção, e se eu quisesse, olha só que legal, e se eu quisesse uma máquina rotativa, um gerador, um transformador, olha, um gerador, um motor, ou mesmo o transformador que é uma máquina estática, porém, com mais potência que a máquina monofásica, talvez até o dobro, tá? Mas, na mesma carcaça, no mesmo chassi, gente, olha ao seu redor, no mundo moderno, o espaço físico, né? Nunca foi tão importante, eu quero mais volti a pé por quilograma de máquina, isso que você ouviu, eu quero mais volti a pé por método cúbico de máquina, isso mesmo que você ouviu, olha, se não tinha uma máquina monofásica, aquela carcaça, aquele cilindro estatônico, aquele chassi, tinha muito espaço físico que tinha apenas uma fase, e se eu colocasse nesse mesmo invólucro, ocupando os espaços que ainda estão vazios, uma segunda fase? Isso, só que tem um detalhe, eu vou falar quatro palavrinhas aqui que são vitais em qualquer sistema polifásico, equilíbrio, balanceamento, simetria e homogeneidade, não vamos propor de projeto executivo um equipamento assimétrico, um equipamento desequilibrado, eu perguntaria qual a relação com os benefícios disso? Então a gente distribui a segunda fase, ocupando um espaço de maneira tal que você consiga perceber claramente as regiões ocupadas por ambas as fases, inclusive, o que eu vou dizer, com defasagens mecânicas e estruturais entre elas, porque o mesmo imã, o mesmo campo magnético girando aqui dentro, vai enxergar as duas, só que uma no seu determinado momento, do ponto de vista físico, eu, massa, não posso estar ocupando o mesmo local, dois locais ao mesmo tempo, ora, eu me acoplo magneticamente com um grupo de enrolamentos, com uma fase, ora, depois me acoplo magneticamente com um grupo de outra fase, porque estão deslocados mecanicamente, nesse arcabouço, né, estrutural, que seria a máquina bifásica, então eu teria onda, olha o que eu vou dizer, eu teria duas ondas de tensão, uma de uma fase, e uma de uma segunda fase, que tal fase A e fase B, V A e V B, e com um detalhe, eu geraria duas ondas de tensões idênticas, em tudo, com o mesmo período, com o mesmo comprimento, com a mesma, o mesmo comprimento de onda, é claro, com a mesma frequência, a mesma amplitude, e com a mesma velocidade angular, porque estão ligadas ao mesmo imã rotacional, estaram apenas deslocadas, eletricamente, por quê? Porque elas foram construídas, no meu espectro, no meu arcabouço estrutural, defasados mecanicamente, simples assim, quando eu defaso mecanicamente, uma fase da outra, ainda no projeto executivo da máquina, eu defaso eletricamente, a indução de tensão, então eu teria duas ondas defasadas, e nasceu o modelo bifásico, tá? Acompanhando direitinho, é claro que eu estou quebando algumas etapas, e não estou falando assim, de maneira mais aguda, mais profunda, só para que vocês entendam, de onde a coisa surgiu, se não o conhecimento, ele fica solto, ele fica vácuo, ele fica sem sustentabilidade, daí vem a memorização e a decoração, o que é um perigo, tá? Pois muito bem, voltemos à indústria do automóvel, tá? Mas eu quero um carro agora, realmente, de performance espetacular, no que tange a torque e a velocidade, quero fazer viagens, de férias, com família, etc., então eu vou para o paro 1.8, mesmo chassi, mesma carcaça, mesmo coeficiente de aridão, mesmo tudo, mas quando eu levanto o capô desse carro, eu vejo uma máquina térmica de 150 cavalos, nem se compara com as duas máquinas anteriormente, mas tem uma coisa interessante, quando você levanta o capô, a máquina térmica de 150 cavalos é enorme, ela ocupa praticamente todo o espaço físico, que aquele capô disponibiliza para você, tá? Às vezes eu fico observando assim, gente, se eu quiser dar uma manutenção, onde que me enfia uma chave de venda nesse espaço aqui? O espaço é efetivamente, engenhosamente, mecanicamente muito bem ocupado, não sobe um espaço para quase nada, mas em compensação ao automóvel de performance, espetacular no que tange é conjugado, velocidade, etc., etc., perfeito? Trazendo essa configuração para a máquina gerante, geradores, motores, e talvez para a máquina estática também, o transformador, eu quero uma máquina trifásica, mas com a mesma carcaça, com o mesmo chassi, com o mesmo córter dinâmico, com aquele mesmo arcabouço, o que é que eu faço? Opa, peraí, a segunda fase ocupou os espaços restantes, mas não tem algum espaço que pode ser usado como rearranjo, com compartilhamento de espaços, caberia uma terceira fase, mas atenção, como é que essa terceira fase tem que ser? Lembra do equilíbrio, balanceamento, simetria, homogeneidade, rigorosamente igual as outras duas, para que você possa, o quê? Ter três fases idênticas, circuito equilibrado, circuito simétrico, circuito balanceado, perfeitamente distribuído, peças se encaixando adequadamente, tá certo? E você teria o ganho de potência que você teve no equivalente ao motor de 150 cavalos, aí nasceu o sistema trifásico. E claro, se você para rearranjar a terceira fase, você também desloca mecanicamente da B, como a B estava na A, você vai então rearranjando estruturalmente, mecanicamente, a consequência é o quê? Um espectro de tensões VA, VB e VC, também defasados eletricamente, da defasagem mecânica que você impôs ainda no projeto executivo da máquina, simples assim. E surge um modelo trifásico. Quando você viaja para a esquerda, para a direita, você viaja ao longo de linhas de transmissão, subtransmissão, distribuição, toda com três fios, você já percebeu? De um lado e de outro. Aí você pergunta, então por que existe o sistema de quatro fases? De cinco, de seis? Essa pergunta é corretíssima e perfeitamente adequada. Vamos voltar à indústria do automóvel? Que a comparação, tomara que tenha sido boa, interessante para vocês, não quero mais um palio 1.8, eu quero um palio 2.0. Só que o motor 2.0 é um motor de 180 cavalos. Quando eu levanto o capô e tento colocar essa máquina técnica de 180 cavalos, ela não cabe no capô do palio. Não há espaço físico para tal. Esse nível de máquina técnica é incompatível às dimensões dessa carcaça. Então, qual é a mensagem que eu estou tirando aqui? Se eu tentar colocar uma quarta fase idêntica às fases anteriores no meu gerador convencional, não há espaço para essa quarta fase. Eu até que poderia colocar essa quarta fase, mas obrigatoriamente eu ia reduzir o tamanho das outras três, reduzindo espiras. E como você viu no conceito de indutância, se eu tirar espira, eu tiro o acoplamento magnético, eu tiro o armazenamento de energia magnética, eu não vou ter o ganho de potência que eu almejava. Então, qual que é a mensagem implícita aqui? Qual que é a moral dessa história? Provou-se que em estruturas cilíndricas, que existe conversão de energia, eletromecanicamente falando, mecânica para elétrica nos geradores, elétrica para mecânica nos motores, elétrica no nível de tensão, para elétrica em outra tensão nos transformadores, os sistemas trifásicos equilibrados são aqueles que maximizam potência. Se você tentar colocar uma quarta fase aqui, você até vai conseguir fazer isso, mas ao conseguir, no mesmo espaço, você vai ter que reduzir o tamanho das outras fases e você não terá o ganho de potência que você almejava. Foi por isso que o sistema trifásico vingou. E é por isso, olha a posição dos dedos, que as tensões trifásicas estão eletricamente defasadas de 120 graus uma em relação à outra. Por quê? Porque não foram construídas dessa forma. Então, vejam bem, mesmo que tenhamos gastado um certo tempo dessa nossa videoaula, mas esse contexto histórico é importante para que você entenda que tipo de configuração e o porquê dela você vai trabalhar agora. Quer ver que coisa interessante? Olha a consequência imediata dessa historinha, entre aspas, aqui. Ora, se eu vim com uma máquina monofásica com essa configuração e se está sendo dito textualmente que uma máquina trifásica nada mais é do que três máquinas monofásicas, três enrolamentos monofásicos, três configurações monofásicas idênticas, equilibradas e simetricamente distribuídas naquele invólucro. Ora, então, a potência das três seria quem? O tríplo da potência de uma? Nada mais coerente, gente. Nada mais correto. Então, é correto dizer que agora existe uma tal de potência trifásica? Sim, é o nosso ambiente real. Bem-vindo ao mundo real, o sistema CEMIG, tá? Então, será que eu posso representá-la dessa maneira? Potência trifásica? Posso ou não? Devo. Então, ela passa a ser igual a quem, pela nossa conversa de agora, eu poderia dizer que ela é representada desse jeito? Uma vez que, nessas geradoras da CEMIG, seja termoelétrica, seja hidrelétrica, seja sistema eólico, eles são, na verdade, três máquinas monofásicas, três enrolamentos monofásicos, três grupos de imputâncias monofásicas estratégica, elétrica, magnética e mecanicamente distribuídas, de maneira a dar essa simetria no modelo? Exatamente. Então, sendo assim, quem é uma potência trifásica? É o triplo da potência monofásica. É exatamente por isso que é muito correto afirmar que a potência trifásica pode ser escrita desse jeito. Três vezes a gente faz, e de fase mais elógico, se ela é o triplo da potência monofásica. Olha como é que fica mais natural ver as coisas sobre essa perspectiva. Certo? E eu não vou parar aqui não, tá? Essa nossa conversa de hoje é muito importante para os desdobramentos que estão por vir. Percebe que a nossa disciplina, uma aula sempre acaba dependendo da outra? Tá? Por isso que é muito, muito, mas muito cuidado, muita atenção nessas fases de etapas a serem galgadas, tá certo? Não coloque, não abra demais o compasso, senão você pode dar um passo além da sua capacidade de pernas e pode cair. Vamos devagar com isso. Essa análise tem que ser feita com cuidado. O que eu almejo em vocês é o entendimento. Porque olha bem, isso eu te asseguro, tá? São 37 anos lidando com o ensino de terceiro grau e de quarto grau. 37 anos não são 37 dias. Toda vez que você queima uma etapa, toda vez que você tenta galgar um espaço maior, quem sabe para almejar um conhecimento que está lá à frente, quando você chega lá, você sente claramente o vácuo que ficou, o hiato que existe, você não entende, você decora, e aquilo lá na vinha fica irremediavelmente comprometido. Eu, pela experiência que tenho, digo a vocês, consio, é melhor a gente trabalhar gradativamente, aprendendo bem o que nós estamos fazendo, porque, se chegarmos no entendimento mínimo, circuito e fásico, engenheiros, vem o que vier, você vai matar no peito, vai ser jovem do que, eu já vi isso. É uma consequência, é apenas uma evolução, apenas um detalhamento, apenas um refinamento do que está sendo colocado. Perfeito? Vá por mim, é por aí que a coisa funciona. Esse é o caminho das pedras, tá? Então, vamos tentar fazer o seguinte, vamos trazer toda essa configuração, esse tal chassi, esse tal arcabouço, tá? Para o ambiente do quadro, que é que você se lembre de outra coisa. A máquina é um cilindro, é um sólido, é uma estrutura tridimensional, nós vamos fazer um corte em postas, quando eu tivesse olhando a máquina de frente e plantá-la no plano do quadro. Combinado? Perfeito? E outra coisa, eu fiz isso com os dedos, falei muito em equilíbrio, em balanceamento, em simetria, em homogeneidade, olha que coisa interessante, gente. Se eu tiver, por exemplo, um grupo de espiras, de enrolamentos, de indutância, nessa posição que eu chamar de zero grau, a mais 120 graus, um outro grupo de indutâncias, idêntica à primeira, que eu chamaria, por exemplo, de fase B, a mais 120, 120 dessa, ou 240 dessa, um terceiro grupo de espiras, que eu chamaria de fase C, E se eu jogar mais 120, percebam que eu fecho o ciclo, zero, 120, com mais 120, 240, com mais 120, 360, eu fecho o ciclo, a estrutura da circunferência, cilíndrica, percebem que passa vídeo, e vem vídeo, a gente continua no movimento harmônico simples, nas componentes ondulatórias, está certo, pois é interessante isso, não é à toa que ia ser feito dessa forma, afinal de contas, a circunferência, é a figura marca da função seno e cosseno, e quando eu falo em você inserir no ambiente estático uma peça rotativa, onde ela entra, gente? Eu tenho certeza que vocês já perceberam que esse triângulo que eu estou sugerindo para você, formado entre as três fases, A, B e C, é um triângulo equilátero, eu não conheço em geometria algo tão simétrico, algo tão equilibrado, tão homogêneo, como um triângulo equilátero que eu preciso, e sendo assim, onde você acha que essa parte rotativa, o tal ímã rotativo, vai se inserir mecanicamente nesse ambiente? Num pontinho, de maneira que o centro de massa dessa parte móvel, conhecido com quem? Com o tal de incêntro, com o tal de ortocentro, com o tal de baricento, desse triângulo equilátero, olha que coisa, senhores, olha que coisa, quer dizer, na verdade, a língua coça, o dedo também, para quê? Para falar com vocês, devem ser de projeto de máquinas, mas isso foge absurdamente aos objetivos desse nosso papo, a ideia dá para você como é que isso de fato se estabelece, então, usando o poder da lousa branca e dos pincéis coloridos, que tal? Fase A, a zero grau ou grau de referência, a fase B, a mais 120 graus mecanicamente deslocada na carcaça estatórica, na parte estática da máquina, no cilindro que envolve, no chassi que envolve a máquina, e a mais 120 que B é a fase C, tá? Perfazendo então essa configuração, vamos tentar fazer isso, e não se esqueça, né, que a minha imutância, o meu enrolamento é formado por duas pontas, essa primeira, onde eu começo a propor o enrolamento, e essa segunda, onde o enrolamento acaba, então pensem sempre assim, eu começo a bobina, e um ponto termina a outra, então que tal um polo aqui, e um polo aqui, um polo no início do enrolamento, um polo ao final dele, fica legal? Porque a ator do polo norte e o polo sul, a ator do polo sul e o polo norte, como a ator do mais e o menos, e o menos mais, não mudou, é a dualidade do universo, tá certo? Então, olha que coisa interessante, essa seria, por exemplo, a representação, do cilindro estatórico, do cilindro estático desse gerador, olha que coisa interessante, tá? Aqui uma referência, por exemplo, para começar, o que eu vou chamar de fase A, eu vou melhorar esse desenho, para ficar mais legal, mais compreensível, com mais espaço para vocês, tá? Não há pressa com relação a isso aqui não, perfeito? Então isso aqui é o que, gente? Aquele corte em postas, transversal do meu cilindro, da minha carcaça, dessa máquina rotativa. Aqui, por exemplo, eu começarei o que eu vou chamar de fase A, chamar esse aqui, por exemplo, de referência do enrolamento A. Como eu disse para vocês, numa posição magneticamente oposta, o encerramento desse grupo de espilhas de enrolamento, chamando de A menos A, para indicar norte e sul, por exemplo, por uma convenção. A mão direita diz o seguinte, olha, regra de amper, não esqueçam que esse cilindro estatórico está colocado desse jeito, isso é um sólido, que eu cortei, achatei, coloquei no pano do quadro. Então, como é que você unha entradas e saídas de corrente? Para simplificar o raciocínio, vamos pensar assim, ela entra nesse ponto, a corrente, circula pelos enrolamentos como um todo e sai na posição de cima. Ou ao contrário, porque ao longo do característico alternativo das tensões e correntes, ela vai ficar se fazendo o tempo inteiro. Entra aqui, entra lá, entra aqui, entra lá, assim, e assado. Mas o que eu vejo? Seja entrando embaixo e saindo em cima, ou entrando em cima e saindo embaixo, essa aqui é a direção do eixo magnético desta fase. Aqui, vou chamar isso aqui, eu vou fazer o eixo magnético ou eixo elétrico da fase A. Simples assim. Agora, quer ver que coisa interessante? 120 graus mecânicos depois que eu comecei a propor o início do enrolamento A, se eu comecei com o enrolamento A na cabeça A, na referência A, 90 mais 30, vai dar mais ou menos aqui, 120, eu vou começar o enrolamento B. Como aconteceu com A, eu terminei o enrolamento A antes, com uma posição magneticamente oposta, a mesma coisa para B aqui, menos B, mas não. De maneira que, com a mesma mão que eu usei para a fase A, eu uso para a fase B, para quem está aqui, o eixo magnético na fase B. Interessante, esse eixo eletromagnético está 120 graus elétricos deslocado de A, mas é claro, você construiu desse jeito, você fez o quê? Eu construí assim, eu recolhi a tensão com esse mesmo perfil, com esse mesmo acabamento, lógico, tá? E claro, para fechar a análise, se eu comecei A aqui, mais 120 B, 60 com mais 60, eu começo a fase C na mesma situação, e onde eu acabo em uma posição magnética, extremamente oposta, menos C, mesma regra, mesmo ponto, a entrada em C, ponto, saída em C, entrada em CX, saída em C ponto, aqui estaria o eixo magnético da fase C. Ó, o eixo eletromagnético da fase C. Três componentes alternativos, defasados, eletricamente, porque eu construí desse jeito, lembra aquele meu triângulo retângulo, aquele meu triângulo aqui lá, pelo perdão? Olha ele aqui, ó, A, B, C, na sequência natural. Tá certo? Combinado? Por que a sequência natural? Essa é a parte estática, mas aqui dentro é uma parte móvel, e ao passar essa parte móvel se movimentasse, imagine que eu gerasse esse tripé de vetores, olha só, passaria a fase A, depois viria a fase B, depois viria a fase C, porque, por convenção internacional, lembrando da proposta fasorial já apresentada no final do módulo anterior, ainda nos conceitos de impedância, eu estou admitindo que essa unidade geradora está se deslocando no sentido anti-horário, trigonométrico, positivo, olha lá, quer saber de uma? Todas as unidades geradoras CEMIC que estão operando agora, nesse instante, seja uma termoelétrica, seja uma hidrelétrica, seja uma termoelétrica, um sistema eólico, giram todos no mesmo sentido, que é esse aqui, é internacional. Como é que você interliga CEMIC com São Paulo? CEMIC com Coelho? Com os centrais de São Francisco? Com as termoelétricas que não estão todos no mesmo sentido. Já pensou se eu fosse interligar um sistema, ora, gira num sentido anoto, isso não é o pé da serra, então, gira no mesmo sentido, você se encaixa, criando um sistema interligado que representa o sistema anel. Pronto, olha isso aí. Agora, o que eu acho mais legal, qual é a consequência elétrica de um equipamento que tem essa configuração? O que esse equipamento chamado de gerador fornece, disponibiliza para nós consumidores, residenciais, industriais e comerciais? Olha que legal. Eu gosto sempre de fazer o desenho dentro da própria estrutura. Coloco um tracinho de referência em uma cor diferente, o que é isso aqui? Eu desenho a fase A em preto, né? Isso será fase A. Então, eu vou mostrar para você o que seria uma onda de tensão da fase A, uma tal de VA. Que tal isso aqui, então? Como é a primeira onda, eu posso desenhá-la à vontade, certo? Como se fosse um referencial. Então, isso eu chamei de fase A, um, dois ciclos, podia ser um ciclo, podia ser três, quanto espaço físico desse, tá? O que é sabido, gente? Que um ciclo vai daqui até aqui, outro vai daqui até aqui, perceberam? então, daqui até aqui eu tenho nos atos 360 graus elétricos ao ciclo, tá? Ou então, eu posso fazer essa leitura na própria onda ou então, ao longo desse eixo de referência. Daqui até aqui, semiciclo, eu tenho 180 graus ou daqui até aqui, se você preferir. Sabe o que eu gosto de fazer? Isso é coisa minha, tá? Coisa minha. Sabe o que eu gosto de fazer para entender que tipo de espectro isso vai ser disponibilizado para nós, consumidores? Olha bem, se daqui até aqui tem 180, eu diria que daqui até mais ou menos aqui tem 60. com mais 60, 120, mais ou menos aqui. Com mais 60, 180, exatamente aqui. Com mais 60, 240, mais ou menos aqui. Com mais 60, 300, mais ou menos aqui. Com mais 60, 360, exatamente aqui. O que eu fiz? Eu dividi esse ciclo em blocos de 60 e 60 graus. Sabe para quê? Eu gostei tanto da ideia que vou fazer a mesma coisa em todos os outros ciclos que eu estiver colocado aqui nesse meu espectro a ser traçado. por que eu fiz isso? Lembra da simetria? Do balanceamento, da homogeneidade? Pois muito bem. 120 graus elétricos depois que eu começar a passar pela fase A, lembra? Eu não posso, estrutura material que sou, eu não posso estar ao mesmo tempo na cabeça A e na cabeça B do enrolamento. Tem que dar um tempo do equipamento se movimentar. então 120 graus mecânicos depois eu começo a conversar com a fase B. Ora, se eu começo a conversar 120 graus mecânicos depois, 120 graus elétricos depois, que tal isso? 0,60, 120. Olha isso aqui. Eu gero uma outra onda de tensão, lembram? Igualzinha a preta. Igualzinha a A. Mesma amplitude, mesmo período, mesmas frequências, mesmo comprimento de onda, mesma velocidade, estão ligadas ao mesmo eletroímã. Só tem uma diferença. Qual? Está deslocada 120 graus mecânicos e elétricos. Olha que beleza. Certo? E como agora você já deve ter percebido que é isso aqui? A fase C, onde ela está 120 de B, 0,60, 120, ou 240 de A. 0,60, 120, 180, ou 240. Olha que beleza. Olha só isso aqui. E aqui você completa. para que você possa ter essa configuração. Está aí, gente. É disso que nós estamos falando. E para o bom entendedor que eu sei que você é, eu estou aproveitando esse nosso introdustório em circuitos sem fásicos e falando de eletromagnetismo. Máquina elétrica. Isso aqui é um gerador. Isso aqui é um motor. Isso é um transformador. Só que o transformador não tem parte móvel. Qual é o problema? É só você contar uma estrutura mecânica que favoreça essa configuração? Porque o princípio operacional mesmo trabalha com os mesmos tipos de espectro. Então, quem estava esperando ansiosamente a parte de eletromagnetismo ou circuitos magnéticos, está aí. Sabe como é isso que chama? C.A.N. Não é brincadeira, não. Circuitos acoplados magneticamente. Gerador é isso? O que é um gerador? É um conversor. Carta de energia mecânica joga ele e transforma em energia elétrica. O que é um motor? É um conversor? Carta de elétrica transforma em mecânica. O que é um transformador? É um conversor. Elétrica no nível de tensão para elétrica no nível de tensão. Pronto. É disso que nós estamos falando aqui, mas é com esse espectro que nós trabalhamos, as ondas defasadas indicam isso. Então, se você quiser, e todo engenheiro deve ter um diagrama de trabalho. Sem diagrama, ninguém faz nada. Um engenheiro de bom nível, um engenheiro de boa qualidade, que argumenta o seu relatório, que dá consistência na sua fala, vem sempre acompanhado de diagramas elétricos, fasoriais e esquemáticos. Sempre. Então, olha só, vamos supor que, feita essa configuração, eu quisesse avaliar quais as manobras, quais os arranjos, quais as configurações de circuitos eu posso ter com estrutura como essa. Quer ver que coisa interessante? Ou o primeiro modelo trifásico sendo proposto a você, de fato? Tá? Modelo trifásico. Olha isso. O que é aquele xizinho ali? O que é aquele asterisco ali? O que é aquela bolinha ali, senhores? Um enrolamento, uma bobina, um indutor, lembra? Indutância é grandeza física, indutor, é componente, é enrolamento. Estão vendo a importância daquela conversa lá? Do conceito da grandeza? Pois é. O que é que eu tenho aqui? Um ambiente onde você armazena, estoca, manipula, energia potencial magnética. Por quê? Porque eu tenho um equipamento eletromagnético aqui. Isso é eletromagnetismo puro, senhores. Tá? Isso é circuito magnético acoplado. Tá? Se mobiar, isso aqui é quase um curso de geneticistas. Mas dando a você essa ideia para que ela tenha consistência. Tá? Estamos aqui queimando várias etapas propostas aí no seu cronograma. Tá certo? Na somenta, se você preferir assim. Toda bobina tem polo. Quem tem terminal é bateria. E polo tem que ser indicado como você tem indicação nos terminais das piras e das baterias. O mais e o menos. Aqui também. Polo norte e polo sul. Tá? Perfeito? Olha lá. Dependendo. A máquina, você pode representar isso aqui como uma letra, como um dos transformadores ou como números dos motores e geradores. Tá certo? Por exemplo, geralmente assim, muito comum nas configurações de subestações de plantas. O H representando a parte polarizada da bobina e o F a parte não polarizada. Equilíbrio. Balanceamento. Simetria. Homogeneidade. Se isso aqui é o 1 ou fase A, se você preferir, alguma diferença? Uma bobina, uma imutância, exatamente igual a primeira deslocada na estrutura, né, mecanicamente, para que você possa fazer esse devido desdobramento. Numa planta, para começar a fazer um diagrama elétrico, você coloca um lado da outra. Evidentemente, você trabalha na superfície. Agora, isso não impede que você indique que você se refere à fase 2 ou à fase B. Ora, se H1 é o polo marcado da fase A ou R, se você preferir, o H2 é o polo marcado da fase B ou fase S, se você se preferir, porque geralmente vem ABC. Eu até prefiro ABC, mas somos, estamos no Brasil, tá? É, e ST representa a mesma coisa, mas, tá? E, finalmente, a gente é claro, olha isso aqui, idêntica às outras duas, que tal, né? Também a polaridade indicada, né? O polo indicado, olha isso aqui. Então, senhores, o que eu tenho na minha frente? A configuração elétrica pronta para que você possa envolver as mais diversas ligações de um transformador, o seu lado de alta tensão ou de baixa tensão, os terminais de um motor para conectá-lo numa planta industrial qualquer, para qualquer processo, tá? E, evidentemente, quem? Os terminais de um gerador que disponibilizam esse espectro de energia para o sistema. Uma coisa interessante. Em sendo gerador, ele disponibiliza esse espectro, né? A partir de H1, H2 e H3, ABC, RST, para a barra da ANAEL. Se fosse um motor, eu consumiria, eu ia absorver um espectro de tensão como esse aqui, entrando em H1, H2 e H3, respectivamente. Tá certo? Bacana! Ficou interessante isso? Ficou compreensível? De onde as coisas vêm? Se não as ficam jogadas, senhores, ficam soltas. Quer ver uma perguntinha que eu faria para vocês? Tá? Vamos supor que você estivesse numa planta industrial, num barramento, um termo que eu uso muito com vocês desde o início do semestre. Tá? Ah, aqui eu tenho três fases. Ok, até aí tudo bem. Três barras de cobre. Ah, as tensões estão defasadas eletricamente, 120 graus entre si. É? Por quê? As barras parecem todas alinhadinhas, que defasaria? Isso eu não estou vendo. É disso que nós estamos falando. De onde o equipamento veio? De onde surgiu? Eu não posso estar, imã que sou, ao mesmo tempo, nas três cabeças de bobina. Ora, eu passo pela bobina A, giro, porque girar faz parte, né, da minha natureza, depois na B, depois na C, e assim sucessivamente. Por isso, com o processo de rotação, aqui você continua com essa componente alternativa. Perfeito? No nosso próximo módulo, no nosso próximo vídeo, exatamente para você ter o tempo de sedimentar essas informações, degustar essas informações, perceber o quanto de eletromagnetismo foi dito aqui, o quanto de circuitos acoplados, o quanto de máquina elétrica foi apresentado para vocês aqui. vamos no próximo vídeo começar a trabalhar as ligações que o circuito elétrico pode nos apresentar. Já vou até adiantar para vocês, como o avant-premier, são dois tipos, as ligações em estrela ou as ligações em triângulo. Não me refiro a como as ligações normalmente estão lançadas, isso é definitivo, lançou, lançou. Eu digo como você vai conectar cada uma dessas extremidades entre si, em triângulo e em estrela. O triângulo também é conhecido como ligação delta, e a estrela também é conhecido como ligação y. E aí, para estudar cada uma delas separadamente, vou dedicar uma videoaula para cada ligação, pela importância que isso aqui tem, e se possível vou inclusive logo a seguir com o exercício numérico para a gente fixar essas informações, tá certo? Só que o que vai definir é o estereótipo, é o perfil que cada ligação apresenta, cada um na sua. No delta, qual que é a cara dela, qual que é a selfie dela, você sempre conecta o ponto polarizado de uma fase ao ponto não polarizado da fase adjacente. Se você faz isso, isso é a cara do delta, isso é a cara do triângulo. Por outro lado, a estrela, qual que é o jeitão dela, qual que é o estereótipo dela, toda ligação estrela tem três pontos em comum entre as três fases, ou você conecta, por exemplo, pam, pam, e fecha num único ponto, geralmente, a terra, para que você possa retirar o famoso fio neutro, perfeito? cada ligação, seu perfil, inclusive, geométrico. Não esqueçam, que coisa interessante, então, lidando com o circuito de corrente alternado, as relações aqui serão vetoriais, mas com certeza, a presença dessa componente geométrica vai condimentar essa relação, vai colocar algo mais nesse tipo de análise, perfeito? Tomara que tenha sido útil a vocês, essa unidrodução eletromagnética, eletromagnética mecânica, falando inclusive de máquinas elétricas para vocês, para entender o perfil dos circuitos trifásicos. Tomara que tenha sido útil. Um grande abraço, até o próximo Salão de Paz.